Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma belezura que a gente tem aqui no hortinho, gente. É o brinco de princesa. Olha isso aqui, que belezura. Essa é a planta que a gente vai colocar hoje, é com foto à venda no Facebook, tá? Mas a gente só vende aqui na região, gente. Ela foi a escolhida de hoje. Olha que maravilha. Olha, eu não conhecia, não tinha. Achei linda, linda, linda de viver. Gente, quem conhece e tem em casa sabe que é uma planta lindíssima. Agora eu vou falar um pouquinho do brinco de princesa. Pouquinho, pouquinho mesmo. Olha aqui. Olha aqui, gente, isso. Não é assim uma obra de arte, vou até colocar. Só que as olheiras, olha. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu estou parecendo um panda. As unhas podres e um metro, um palmo de olheira. Mas, enfim. Olha aqui que maravilha essa planta. Olha que belezura, gente. Tem essa daqui que é uma rosinha mais clarinha. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Eu estou apaixonada por ela. Essa é uma, né, mais escura, uma lilás mais escura. Essa daqui já é um formatinho diferente. Porque não basta ser bonita. Tem que ser bonita e ainda ter várias cores e vários formatos. Olha isso. Não é muito abusada essa planta? Eu achei ela, sim, lindíssima e estou apaixonada. A gente vendeu bastante dela e a gente ficou só com essas quatro que eu vou publicar agora, né, no Facebook para a gente estar oferecendo essa belezura, essa maravilha. Gente, esse é um tipo de planta sol pleno? Não. Eu até li um pouco sobre ela. Vi lá que ela gosta de sol pleno. Mas eu acho que ela fica melhor em meia sombra. Porque se você deixa ela no sol pleno, se ela seca a terra, ela fica murcha. Então, em meia sombra, ela fica, assim, bonita, vistosa o dia todo. Tá? Bastante luminosidade, bastante luz, bastante água. Sombra e água fresca, né? Enjoadinha essa planta. Mas ela é linda, então ela está podendo ficar enjoada no sol pleno. Porque ela é linda de viver. Olha isso aqui, gente. Pensa nisso numa jardineira, né? Ou numa cuia também pendente. Porque ela vai crescendo e ela vai ficando mais bonita ainda. Quanto maior, mais linda ela fica. Olha essa daqui como tá crescendo. Olha como é que tá ficando, olha. E ela vira uma cuia, assim, cheia. Linda, linda, linda. Não tenho o que falar mais dela. Porque é simplesmente linda de viver. Essa daqui tá cheia de botãozinho. Estourando pra... Vai estourar já, já. E vai ficar toda florida. E eu estou apaixonada por ela, gente. Então, se você não tem ainda, não conhecia, então você pode agora colocar aí na sua listinha. Vou mostrar bem de pertinho, gente, porque eu tô impressionada com a beleza. Olha isso. É muita beleza numa planta só. Então, essa é uma dica, tá, gente? Pra você aí que gosta de planta com flores, tá aqui. Brinco de princesa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma bonita que a gente tem aqui no Hortinho. Se inscreve no canal, deixa um joinha. Me segue também lá no Instagram. Verônica Rizzo Oficial. Tá um pouco embaçado. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do novo canal. Casa e Cozinha com Verônica Rizzo. A gente já tá com quase mil inscritos, gente. E a gente chega lá e a gente vai começar a publicar vídeo. Então, é isso, gente. Deixa um joinha nesse vídeo, compartilhe. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!